Muita paz, muita luz a todos, meu nome é Leão Espíndola, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário e também ao meu Facebook e todas as redes sociais. Gostaria de transmitir uma mensagem para vocês hoje sobre o dia tão esperado, que é o dia 21 de março de 2019. Existe um total de aproximadamente 500 mil seres benevolentes de plasma de alta vibração no sistema solar atualmente, conhecidos como anjos ou extraterrestres, esses seres compreendem a federação galáctica de mundos da quinta dimensão dos mundos estelares. Os Pleiadianos e outras três principais raças estão manobrando o caminho para ajudar a humanidade em sua evolução. As naves Pleiadianas chegaram através do portal solar de 2018 e estão se posicionando para o grande final dessa ascensão. Na maioria, essas naves celestiais de corpo de luz aparecem como sendo nuvens coloridas translúcidas e arco-íris. Essas naves estão encobertas e ressoam em uma frequência superior entre 40 e 100 Hz. Alguns de vocês conseguem fotografá-las. Por que as naves estão aqui? Para continuar a elevar a vibração das sementes estelares na Terra para a quinta dimensão e até que tudo esteja finalizado. Quando as naves irão aterrissar, não estamos chegando. Nós já estamos aqui num reino mais elevado. Você deve elevar-se energeticamente para percebê-la. Muitas sementes estelares na Terra já estão se integrando totalmente na quinta dimensão agora. Nós, os Pleiadianos, designamos muitos professores sobre a Terra e nós estamos trabalhando com eles para que toda essa mágica aconteça. Um humano inconsciente não decodifica os dados da luz que trazemos. Aqui está uma explicação muito simples de como tudo funciona. Existe 12 fronteiras dimensionais nesse universo. Cada uma ressoando a uma frequência mais rápida conforme você sobe na escala. O seu corpo tem 12 formas primárias de DNA que trabalha como um cabo de fibra ótica em 12 portas de chakras multidimensionais que permitem que dados de luz akásticos entrem no corpo. Você armazena esses dados avançados no seu campo de dados cristalinas e os retransmite para fora com a sua frequência. Essa transmissão é de você para o universo. É sem fim. A sua difusão de dados muda a energia de tudo. Toca e molda a matéria de todo o universo sólido. Dez desses cordões do DNA foram desativados a eons de tempo por seres negativos para a maioria dos humanos e esse é ainda o estado atual da humanidade como coletivo. A quinta dimensão não é um lugar, é um estado de ser ou um estado de consciência conhecido como o estado gama. É um estado de alegria de existir, onde os hemisférios cerebrais são totalmente fundidos em um modo de operação coerente. Esse estado energético dentro de você pode e deve ser manifestado no mundo e na realidade física e metafísica. Agora nós sabemos que agora é o único tempo que existe e aqui é o único lugar que existe. O reino do céu ou quinta dimensão está em uma parte. Agora está aqui esperando ser manifestado. Você não pode ver este reino até que esteja totalmente curado e se amar. A sua parte é apagar todas as energias de baixa vibração do seu ser e fazer tudo o que você pode para vibrar alto. Por que você está fazendo tantas coisas que você não quer? E por que você não está fazendo o que você sonha e gosta? Por que você está em relações que não são amorosas? Aí é onde você deve começar. É hora de começar sendo elevado. O ser que você é, dê um salto e comece hoje. Todas as coisas de baixa vibração serão afastadas de você. Seja qual for, deixe ir e confie. Você não pode ter o paraíso até você mover as coisas que não ressoam com ele. Deixe o seu espírito ser livre. Encontre esse grande ser celestial que você é. Nós somos os anjos do céu, os pleiadianos. E nós dizemos, venha mais alto para onde estamos. Eleve-se. Estamos aqui ajudando. Quando o evento, quando o evento acontecerá? O evento já está acontecendo. Ele começou em 11 de 11 de 2018. Chegará ao ápice, perto do equinócio de março de 2019. E quando a matriz velha será dissolvida? Nós dizemos que já está sendo dissolvida. Os membros da Aliança da Terra Interior e das Forças Delta Pleiadianas estão trabalhando para que isso aconteça. O que é o grande flash solar? Também está em andamento. É uma série de ondas de plasma que chegaram nos últimos três meses. Muitos de vocês estão tendo que é uma experiência da luz branca. Essa experiência produz um estado de euforia versus felicidade. O ápice dessa felicidade de ondas de luz culminará em 21 de março. E pode ser descrito como um grande flash de luz de plasma ionizada magnética. O grande flash solar se origina do Sol central, no coração galáctico. Pense nesse processo como um supercapacitor galáctico. Girando, carregando e liberando. Isso é exatamente o que as forças de luz estão fazendo. Estão carregando o Sol e a nave Níbero com superplasma. E vão liberar quando a carga atingir níveis afetivos máximos. O que provocará a frequência Hertz-Gama e completa ao redor da Terra. A grande descarga de plasma final está preparada para ocorrer ao redor do equinócio, exatamente em 21 de março de 2019. Essa grande operação é denominada de Projeto Andara e será um dos tempos mais magníficos para experimentar na Terra. O que acontecerá quando esse flash solar estiver completo em vocês? O portal flash solar multidimensional de 21 de março de 2019 vai permitir que uma alta vibração de dados de luz gamma seja derramado sobre a Terra. E aos seus campos áuricos que, por sua vez, será carregado em seu DNA. As suas células serão recodificadas imediatamente numa ordem mais elevada e os seus organismos dispostos em camadas podem processar num nível muito mais avançado de dados cósmicos, causando uma metamorfose em sua matriz de realidade para a nova frequência da Terra para o paraíso. Muitos de vocês sabem interiormente que o grande momento vem e nós fazemos todo o possível para dar muitos sinais de esperança. As coisas não seguirão como eles, entre aspas, têm sido feitos na Terra e a mudança vem. Saiba que nós somos os seus eus elevados e estamos conectados. Nós somos simplesmente uma versão mais elevada sua, que voltou do que denomina seu futuro para ajudá-lo nesse grande momento. Nós somos os anjos celestiais do amor afirmados pelos antigos e descemos a Terra. Agora, deixe-nos fazer nossas melhores preparações finais conforme se abre totalmente o portal Quinta Dimensal do 21 de março de 2019. É hora de receber a sua recompensa por tudo o que fizeram e para todos que responderam. Felicitações para suas realizações magníficas. Sua única missão na Terra sempre foi um sucesso. Esteja orgulhosa e orgulhosa e veja o que você realizou. Saudamos vocês e nós estamos ao seu lado até que tudo seja cumprido. Muito obrigado por vir à Terra esse momento a sacrificar tudo por este mundo. Você é o que venceu o mundo.